Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Tati Biscuit. Vamos distrair nossa mente, né? Vamos fazer lindezas. Ontem, hoje, né? Hoje carregou de madrugada o vídeo de lançamento, o primeiro vídeo, né? Dos lançamentos do Ateliê do Tati Biscuit das minhas coleções, tá? Estou mostrando aqui minhas coleções. Embora tem muito lançamento aí, tem da Tia Renata, tem da Tia Leia, o professor Célio, o professor Paulo mesmo, tá bom? Eu estou mostrando das minhas, daqui são minha coleção. Vai ter mais alguns aí vindo pela frente, tá? Então, o primeiro foi desse, dessa cadeira aqui linda, né? Cadeira de consultório, molde, cadeira de consultório. Aí, ainda no finalzinho do vídeo, ainda pegamos a partezinha do batom, que é desse molde aqui. Batom e base, né? Eu tinha tirado o batom. Eu peguei essa... Essa tintazinha relívo aqui, que eu achei. E passei assim, só pra vocês verem, né? Eu tirei tudo em preto, ó. Se vocês forem fazer um chaveirinho dele assim, deixar penduradinho, vocês pintem atrás também. É só pra mostrar, só pra demonstrar bem. Eu tirei tudo em preto, depois vim com um douradinho, tá? Só pra vocês verem, pode ser prato, pode escrever aqui, se for prato, bota aqui um maqui, né? Que é uma das maquiagens aí, essas marcas assim. Geralmente o pessoal gosta de botar, né? Quando faz alguma lembrancinha. Tá, aqui demonstrei. Agora a gente vai pra base, tá? Lembrando que eu tô usando a massa policol. Isso aqui é o Siena. O Siena, ele é uma cor... Eu acho que fica uma cor ótima pra base. Se vocês quiserem deixar uma base mais clara, né? De repente um pele morena claro, né? Aí vocês misturem com branco, vai dar um pãozinho mais clarinho. Eu vou tá usando ele puro, tá bom? Então, gente, já curte aí e compartilha, tá bom? Me ajuda aí. Pra que todo mundo conheça, né? Os lançamentos. Aí do ateliê. E lembrando, gente, que o ateliê tá com promoção de frete grátis. Pessoal do Rio comprou acima de 50 reais, já tá aí no frete grátis. Pessoal do Rio. E é pra quem não sabe, o ateliê Doce Biscuit é aqui do Rio de Janeiro, do professor Paulo. É lá de Oswaldo Cruz, tá? Então o pessoal do Rio comprou acima de 50... A partir de 50 reais já está incluso no frete grátis. Agora, quando as demais regiões, pra todo o restante do Brasil, compras a partir de 200 reais, tem também frete grátis, tá bom? Pro Rio, comprou a partir de 50, já inclui. Pro restante do Brasil, a partir de 200 reais, tá bom? Acima de 200 reais. Então vamos aproveitar pra ter essas lindezas. Além de molde, né, gente? Tudo quanto é material pra você fazer o seu artesanato. Até mesmo confeitaria, vocês encontram lá. Não só pra biscuit, né, gente? Tem fitas também, pra quem gosta de fazer laços. As laceiras aí. Tem as fitas também, tá? Então corre lá e dá uma olhadinha. Ó. Botei nessa parte. Essa parte eu vou fazer em preto. Uma olhadinha. Não tem mistério, tá, gente? Quem tem dúvida de usar molde, o bom da gente estar demonstrando é isso, tá? Não tem mistério. Mas às vezes fica alguma dúvida que a gente sempre vem aqui pra tá tirando, tá? Ó. Desse jeitinho. Lindo. Igual esse daqui, gente. O molde da cadeira de consultório eu não tirei na hora, porque eu falei. Como eu falei, tem que tá sequinho pra ela ficar na posiçãozinha certa. Mas eu demonstrei, ó. Parte por parte. E só encaixei, tá? Só encaixei. E já montou. Só encaixar, você já tem a tua cadeira. Tá bom? Agora esse daqui que eu não fiz, aí eu tô demonstrando aqui, tá bom? Ó. Já saiu. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais linda de mamãe. Não é rasinho, ó. É uma espessura boa. Vamos alisar aqui as quinas. Isso aqui é sujo de cola, tá, gente? Uma alisadinha. Uma alisadinha. Uma alisadinha. Uma alisadinha barbinhas. E aí, espera secar. Escreve com a canetinha permanente preta. Bota aqui em marca também. Depois de secar, eu vou estar escrevendo. Tá? Ó. Então, esse molde compõe-se de batom e base. Tá? A base você vai colocar na cor que você estiver precisando naquele momento. Vou fazer a pele clara, né? Vocês podem estar usando pele nápoles rosado também, que é muito lindo. Ou pele normal. Tá? Isso aí vai a critério de vocês e do seu pedido também. E no brilho de vocês terão bastantes pedidos. Tá, ok? Agora vamos pro próximo. Dá pra demonstrar mais um. Esse daqui que eu também tô louca pra montar. Olha esse aqui. Molde coqueiro. Gente, muito, muito apaixonada que eu fiquei por ele. Então, eu vou estar tirando... Gente, eu tô tirando tudo com vocês, né? Como eu falei, o único que eu tirei foi da cadeira. Mas eu tô tirando tudo agora com vocês. E assim... Assim, tô muito feliz com essa conquista, tá? O tronquinho. Vocês podem tirar até com siena. É uma cor também boa. Tem o marrom. Ele é mais escuro, tá? Não fica a critério de vocês. Também é da Policol. Eu vou estar tirando com siena. Siena serve pra bastante coisas. A gente dá uma sovada. E aqui ele está em dois tamanhos, tá? Vou tirar o grande. Não tem mistério. É só você ir encaixando. Vai encaixando. Chegou na pontinha, tira o excesso. Já falei, tá? Que a unha tá suja de tinta. Pelo amor de Deus. Eu não venho me arrasar. Vou tirar o outro tamanho também pra vocês verem. E é bom que eu vou medir também. Depois, com certeza, vocês vão me perguntar. A Flavinha até me perguntou também o tamanho da cadeirinha. Tinha esquecido de medir. Então, já vou tirar os dois. Pra vocês verem. Ó, a rebarbinha que fica. Olha como já sai todo marcadinho. Ô, Jesus. Já sai inclinadinho. Tati, mas eu quero fazer dois. Um pra um lado e pro outro. Você vem aqui e vira. Fazendo menor. Ó. Vira pro outro lado. Não tem problema nenhum, tá? Ele sai só pra um lado e só você virar. Tá ok? Vou deixar pro ladinho que ele sai. Que até essas fotinhas, depois eu vou mandar pro prof. Que vai ser as fotinhas que vão pro site. Tá? E logo, logo estará tudo no site. Tá bom, gente? Acredito que até semana que vem. É... Já esteja já lá no site. Tá bom? Agora eu vou pegar a massa verde. Que eu falei pra vocês que eu tingi. Eu não gostei da tinta que eu usei. Porque ela deixou minha... Minha massa, sei lá, quebradiça. Enfim. Mas eu precisava desse verde mais escuro. Porque eu quero fazer as folhas mais escuras. E um pouquinho com o verde mais claro. Tá? E isso também vai a clara de vocês. Então, eu fiz as duas folhas. Uma pro lado e pro outro, né? A viradinha dela. Já pra facilitar também. Tanto pro pequeno, quanto pro maior. Tem duas folhinhas. Uma pra cada lado. Tá bom? Tá bom? Só encaixando. Ó. Já sai marcadinha. Ó. Que linda. É muito linda, Díma. Mãe. Já lavado as suas mãos. Vocês estão fazendo a parte de vocês aí. Pra gente ficar logo livre desse surto. Vamos se cuidar, tá, gente? Vamos se cuidar. Que não é brincadeira, não. A coisa tá séria. A coisa tá séria. Mas cada um fazendo a sua parte. A gente vai ficar livre disso logo, logo. E oremos também, né? Vamos estar orando e descedendo ao Senhor. Pelas nossas vidas, da nossa família. Nossos pequenos. Nossos idosos. E são os que correm mais riscos, né? Pessoas também que já tem alguma debilidade. Então, todo cuidado é pouco. Tá bom? Ó. Beleza. Esse aqui é do maior. Muito apaixonada que eu tô. Muito mesmo. Não tem como eu não comentar. Porque eu estou apaixonada. Botar uma colinha básica. Calma aí. Como eu deixo aqui aberto, sempre entope. E quanto isso vocês aí me esperando. Pacientemente. Com todo o amor e carinho que vocês têm. Tirei. Agora vai. Vamos. Aí a pessoa exagera, né? Isso também. Pra compor seu topinho, vocês vão fazer e deixar secar. Quando vocês forem colar, tá em pézinho. Não adianta querer fazer e já montar, porque não vai dar certo. Aí eu vou achatar aqui a partezinha de onde eu vou encaixar. Ó. Achatei o último gaminho. Ó. Ô Deus. Coisa malabosa. Deixa a parte do tronco secar pra depois vir com as folhinhas, tá, gente? Olha isso. Olha que coisa mais linda, gente. Vamos combinar. Fala sério. Deixa eu pegar esse daqui. Não. Deixa eu pegar esse da cadeira que eu já demonstrei. Pra eu apoiar. Cara, ó. Tipo assim. Apaixonada é pouco. Agora eu vou pro menorzinho. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Ai. Deixa eu pegar. Ai. Assim. Aí é a mesma coisa. Eu vou achar com um pouquinho. E eu acho que eu tirei os dois do meio do lado. Um pouquinho de cola. Ah, não. Tá certo. Tirei os lados certos. Assim. Olha o menorzinho. Ó, pra vocês terem noção da diferença de tamanho. Tá? Esse aqui pode ser pra lembrancinha, caixinha acrílica, chaveiro, tubete. Esse aqui pode ser pra compor os topos, né? Que é o maiorzinho, tá? Deixa eu ver aqui o tamanho. Seis e meio. E quatro e meio, tá? Seis e meio e quatro e meio. O tamanho. Vou pegar esse dedo aqui. Pra eu fazer o coco. Pode ser o coco. O coco marrom também, né? Pra ser o coco seco. A cor que vocês acharem melhor. A cor que vocês acharem melhor. Esse aqui é o pouquinho maior. Ó. Ô, Deus. Vou botar o marrom pro... Pro... Pro menor. Fazer o coco seco. O tronco também, né? Inverter as cores. Deixar o tronco mais escuro. Isso aí com vocês, tá? Ajeita as rebarbinhas. Ó. Pode fazer o coco verde ou o coco seco. Olha isso. Que coisa mais linda. Cara, sem palavras. Se quiser botar mais folhas também, isso aí vai... Eu que sou exagerada até que eu maneirei. Botei só quatro. Se quiser botar mais. Enfim, isso aí vai de cada um. Ó. Que coisa mágoa. Tua avanha. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Tô apaixonada. Dérima. Sem palavras pra expressar. Então é isso. Tá? Esse aqui é o molde coqueiro. Que a gente fez. E esse é o molde batom e base. Tá? E aí você faz a base. Deixei a cadeira cair em cima dela. Aí já acaba marcando. A base e o batom. Tá? Ó. É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse lançamento. E temos ainda quatro aqui da minha coleção pra poder mostrar. Tá bom? E vamos que vamos. Tá bom? Beijo, gente. Não esquece de compartilhar. Não esquece de curtir. Dá um feedback aí que isso é muito importante. Tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.